Consideremos agora maximizar 4x1 mais 50x2, ao invés de 4x1 mais 5x2, 4x1 mais 50x2. Arbitrariamente, igualaremos a 200, 200 por 4, 50, 50 a 0, está fora do quadro, 200 por 50, 4, 0, 4, com 50 a 0, determina essa inclinação. Se afastarmos paralelamente essa reta da origem até o último ponto de interseção com a região viável, que é 0,10,5, teremos então que a solução é exatamente esse ponto. Substituindo na função, temos 4 vezes 0, 4 vezes 0, mais 50 vezes 10,5, que resulta em 525. Essa é a solução para um problema cuja função seja maximizar 4x1 mais 50x2, mantendo inalterado o sistema de inequações, que também, que portanto, vai manter inalterada a região viável.